Bom dia, meu povo. Estamos aí. Que taca, que democracia, que surra que eu levei. Mas foi muito bem. Vocês tiveram a sua opção de escolha, vocês escolheram o que vocês quiseram. Eu fico decepcionado por ter 25 votos pelo tanto serviço prestado que eu tive para a comunidade de São Fésar, Araguaia e região, de não ter reconhecido o meu serviço. Vocês não precisam de mim. Vocês têm quatro anos agora para vocês que vendem o seu voto por R$ 1.500, R$ 2.000. Aí você pega, quando a sua mãe estiver ruim no hospital, precisar de alguma coisa, tiver um buraco na porta da sua casa, tiver uma falta de iluminação, você pega esses R$ 2.000 que você vendeu o seu voto e paga para arrumar. Porque eu não vou mais ajudar o povo. Eu não tenho compromisso com vocês mais. Vocês não têm compromisso comigo, eu também não tenho compromisso com vocês. Povo corrupto. Vocês não têm vergonha na cara. Se venderam. Mas não tem problema não. Porque eu falo que se vendeu porque eu tenho várias ligações. E tenho várias pessoas me pedindo as coisas no celular. Pedindo que a gente dê. Ah, não dá? Fulano vai dar. Então pega do fulano que eu não vou dar não. Mas foi bem. Está aqui o meu título eleitor. Aqui o meu título eleitor. Flávio Barbosa da Coisa. Vou rasgar. Nunca mais na minha vida eu candidato. E não apoio ninguém. Sabe por quê? Porque eu tenho vergonha na cara do povo de São Félix de ser corrupto. De ter se vendido por dinheiro. Mas é muito bem. Parabéns para você que pegou o dinheiro e votou. Só que é o seguinte. Quero ver de quem você vai cobrar. Vocês vão ficar quatro anos agora sem a ajuda do fiscal do povo. E que vocês tenham um bom dia. Que quando vocês precisarem de uma saúde, de uma ambulância, de uma lâmpada na porta da tua casa, de um buraco, de uma falta de água, você pega esse dinheiro que te comprou o teu voto e tu paga para trocar a lâmpada na porta da tua casa. Porque eu não vou mais não. Porque eu estou muito decepcionado. Estou com vergonha desse povo de São Félix. Eu rasgo meu título. Está aqui rasgado meu título. Eu rasguei. de vergonha do povo de São Félix do Araguaia. Que não merece ajuda. Vocês têm que se foder mesmo. Vocês vão ficar quatro anos no pau. E eu vou dar a gaitada. Podia cobrar. Não vou cobrar. E vou mostrar para vocês. Que vocês tenham um bom dia.